Nós temos também um curso que está fazendo sucesso, que é o do Samy Dana. Ah, muito obrigado. O curso do Samy Dana não promete que você vai ficar um milionário, mesmo porque todos esses cursos que dizem que você vai ganhar muito dinheiro são cursos mentirosos. Verdade, mentirosos. Não é isso? Isso, é a série Faça as Pazes com Suas Finanças. É isso, né, Samy? É isso aí, Emílio. Então a gente está nessa jornada do curso Faça as Pazes com as Suas Finanças e tem... É um curso mão na massa. Não tem personagem, não tem bordões, mas tem conteúdo de qualidade, tem calculadoras interativas para você aprender. A de hoje é uma que você vai gostar muito, Zuzu, que é a do casamento. Eu estou calculando até hoje. Preste atenção você. A de hoje é um bônus. É um bônus. Se você baixar o curso no newcursos.com.br, se você baixar agora, você vai ter uma experiência, é um aperitivo. São oito calculadoras e ele vai dar quatro de graça. Exatamente. Então é o seguinte, a de hoje é... Do casamento. É, festa de casamento, ela controla... Quanto custa um casamento. É, quanto custa, quanto você pagou, para você se organizar já e não sair da festa já endividado. Claro que depende do casamento. Meu casamento eu gastei uns 480 pau. Mais ou menos, mas eu ganhei muito presente. E aí eu consegui... Você vendeu os presentes? Vendeu o filho. Mas aí alguns eram permutas e como a comunidade judaica ajuda muito... Aliás, você também, Emílio, você me deu uma geladeira, seu nome é como você não, Ane. Eu nem sei o que eu te dei. Eu paguei uma geladeira direita. Eu vou convidar todo mundo. Mas a geladeira ficou na outra casa, então eu preciso... Ficou mais de duas portas. Mas no final das contas, eu acho que depende do casamento, né? Sim, sim. Mas aqui a questão é você se organizar. Você mesmo coloca os valores e vai acompanhando. Então são ferramentas para o seu dia a dia. Ferramentas que, de fato, ajudam você a fazer as pazes com as suas finanças. É um péssimo negócio. Não é um negócio, né? Se você vê como negócio, você não casa, não tem filho, não faz nada. Não tem cachorro. Você tem que fazer... Desculpa interromper. Quando você for casar, você tem que fazer um site onde as pessoas dão um presente, um dinheiro. Mas sabia que tem um estudo sobre isso que mostra que quando é dinheiro, as pessoas tendem a dar valores menores. Então, por exemplo, se você vai dar uma geladeira de 5 mil reais, é uma coisa. Agora você dá 5 mil reais em dinheiro, a pessoa... Mas o Miguel é desses sites, você coloca lá a geladeira, você finge que é a geladeira, mas não, você pega o dinheiro e põe no bolso que você já tem uma geladeira. E casei. E casei. Grande, e casei. Muito bem. Então é isso, a gente tem... Parece que hoje, ontem teve uma reunião para o VT, o Delaro está preocupado também. Ah, tem VT? Está chato esse VT, hein? Você não gosta, né? Não precisa. Não gosta de chamar, não. Tem que passar o VT? É a área de marketing aí. Então passe o VT, por gentileza. Não vai agregar nada. Já agregou tudo. Não, é bonito. Não é bom. Não vai lá, VT. Não é o do Rudy, não. A proposta aqui é livrar você de várias ideias pré-concebidas sobre dinheiro. Você faria qualquer sacrifício para ter a casa própria e sair do aluguel? Quanto você precisa trabalhar para comprar aquele bem que tanto deseja? A gente vai aprender a escolher os investimentos com racionalidade e rigor para que você saiba exatamente como fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Acesse newcursos.com.br E comece a fazer as pazes com as suas finanças. É isso aí, bichone. É sensacional. Que imagem. Sensacional. Muito bom. Então você entra lá, baixa o seu curso, tem uma degustação e você pode experimentar. Mas é muito bacana mesmo. Agora, falando sério, é um curso muito bacana. Você vai ter uma ideia de como organizar a sua vida financeira, que é bem complicado. A vida como ela é. É uma coisa bem chata isso aí. Não é isso? Você mesma faz as coisas ou você tem um contador? Um assessor. Eu tenho um assessor que me ajuda o Pedro, inclusive eu tenho que transferir uma grana para ele hoje. Pedrinho, se você estiver assistindo, cuida direitinho do meu dinheirinho, porque é suado, hein, Emilio? O Pedrinho coloca na poupança. É o Pedrinho da Barraca, é o Pedrinho do banco, né? Só tem Pedrinho. Pedrinho contador. Pedrinho contador. Porque eu não dou conta, eu não sei fazer essas coisas, entendeu? Eu não tive educação financeira, eu acho que isso é muito importante ter, inclusive, na escola. Mas vamos dar o curso, que o Delari já está organizando. Isso, eu vou fazer o curso do Sam e Dan. Todo mundo da bancada vai ganhar o curso. Eu quero mesmo. Pode pedir para o Delari. Aí, Delarão. Nós, hein. Muito bem. Então entra lá, o cupom é MEUDINHEIRO, você tem 20% de desconto. Muito bem.